Nos dias 21 e 22 de novembro, aconteceu em São Paulo o EGCISP 2019, evento que uniu gestão de conhecimento e inovação e foi iniciativa da EGESP, Escola de Governo do Estado de São Paulo. Esse encontro promoveu a troca de experiências de projetos e atividades na administração pública do Estado de São Paulo. Com a palavra, quem participou do EGCISP 2019? Gilson, gostaria que você nos dissesse qual o objetivo deste evento. O primeiro EGCISP tem como objetivo conhecer o estado da arte. Na verdade, o que a gente gostaria é de reunir as pessoas que pensam inovação, gestão do conhecimento e que estão espalhadas no Estado e dar visibilidade às iniciativas que elas desenvolvem em seus órgãos. Bom, a escolha do tema veio do contexto atual, né, que nós vivemos, no país, no mundo. O contexto que é você deixar cada vez mais as pessoas de lado, a subjetividade de lado, seja no trabalho, seja na própria vida. E é muito importante que façamos o contrário, principalmente aqui no serviço público, né, ou seja, a intenção com esse tema de evento é valorizar as pessoas, é valorizar aquilo que existe dentro de cada um de nós. Para poder fazer um trabalho melhor, é a partir dos afetos, da sensibilidade de cada um que a gente vai conseguir chegar na objetividade do trabalho. Não dá para deixar de lado a subjetividade, a gente tem sempre que trazer o artesão que existe em nós. O que é o artesão, de fato? O artesão é aquela pessoa que gosta do que faz, que sabe o que faz, que faz bem justamente por isso o seu trabalho, e quer sempre fazer melhor. Então é mais fácil para ele pular obstáculos, encontrar, inovar, trazer coisas novas para o seu trabalho, desse modo. Então a intenção foi essa, trazer o artesão para falar um pouco da subjetividade das pessoas, da importância que as pessoas têm no mundo do trabalho. O evento é da maior importância porque ele é sobre algo que é fundamental para o país, que é, em primeiro lugar, a qualidade da gestão pública, que certamente passa pela formação do gestor. O gestor público, ele, em última análise, ele assegura à sociedade os serviços fundamentais, saúde, segurança, educação, transportes e etc. Em resumo, o gestor público está no centro das atividades de uma comunidade. E a qualificação do gestor público, qualificação específica, como, por exemplo, aquela que é propiciada pela escola de gestão, é algo que é fundamental nesse processo. A escola de governo, ela endereça a questão de qual é o desempenho, em última análise, que é possível esperar do gestor público. E a inovação é fundamental. Por quê? Porque se fizermos as coisas apenas dentro da maneira tradicional, nós não vamos conseguir um resultado melhor. Se nós repetimos os mesmos procedimentos, nós vamos conseguir uma melhora de desempenho. Então, a inovação aí é fundamental, na escola e na gestão. Para cada um, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, mas também para o governo como um todo e para o país como um todo. Nós temos que pensar novas formas de fazer a mesma coisa, mais e melhor. Portanto, a minha mensagem é uma mensagem de entusiasmo e de incentivo. Vamos continuar aprendendo, vamos continuar trabalhando e vamos cada vez formar melhores gestores para São Paulo, para o Brasil. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a oportunidade de estar aqui, nesse primeiro encontro. Eu acho a iniciativa da maior relevância, da maior importância, porque muitas vezes um funcionário público não é visto como um trabalhador. E, para mim, no meu modo de ver, ele é um trabalhador essencial, porque ele lida com a coisa pública. E, no momento em que nós estamos vivendo, é muito importante fortalecer a formação, a reflexão sobre o papel e a importância, a relevância desse profissional na estrutura de Estado. O que eu quero dizer, em termos de uma mensagem, é que nós precisamos pensar o mundo do trabalho e o mundo do trabalho desse servidor público como um mundo da comunicação. A comunicação é uma atividade de trabalho e ela precisa ser pensada no real das situações de trabalho. É essa a minha mensagem para vocês. Nós temos hoje um desequilíbrio entre vários setores que avançaram muito em termos de inovação e a dificuldade do setor público acompanhar essas transformações. Nós temos também muitos governos, pega a Finlândia, pega a China e outros, onde, pelo contrário, o setor público que gerou toda a dinâmica de inovações. Nos próprios Estados Unidos, foram as universidades públicas que geraram grande parte de tudo o que a gente encontra na Apple, todas essas telinhas, toda essa coisa. Tudo isso é pesquisa pública organizada com financiamento público. No Brasil, nós temos um relativo atraso. Eu acho que nós temos que resgatar essa capacidade do Estado dinamizar a inovação no conjunto da sociedade. Eu penso nos recursos educacionais abertos que já começaram a penetrar no Brasil. Eu penso no China Open Resource, que é o sistema chinês, que é de recursos educacionais abertos para generalizar o conhecimento. São iniciativas públicas. Eu penso no OCW, no MIT dos Estados Unidos, que também disponibilizam online. Então, na realidade, o fato de se organizar aqui uma discussão sobre inovação através do setor público no processo de gestão da sociedade, eu acho extremamente importante. Já era tempo que a gente viesse com isso. E a mensagem, olha, eu sugiro que vocês acompanhem esse tipo de transformações. Nós temos excelentes trabalhos, por exemplo, como o Estado Empreendedor. Vocês podem encontrar essas coisas no meu blog. Vocês põem lá na internet, vocês vão encontrar esses textos. Boas leituras, mas nós temos que nos atualizar com as transformações tecnológicas da atualidade. Gostaria de parabenizar a Escola de Gestão por essa iniciativa. É muito importante a produção deste primeiro encontro que coloca em discussão conhecimento e inovação. Este processo, ele é muito rico do ponto de vista de proporcionar uma troca de experiências e de conhecimento entre a comunidade acadêmica e também entre aqueles que estão fazendo na prática e implementando as estratégias de inovação. que tem por objetivo melhorar a qualidade do serviço público, implementar estratégias inovadoras a que possam, de fato, devolver à sociedade uma melhor gestão, menos burocrática, mais eficiente, mais rápida e mais efetiva. A importância do envolvimento de toda a organização é fundamental, desde os níveis hierárquicos mais inferiores da organização até os mais altos. Este processo de envolvimento e de preparo, ele é essencial para a criação de estratégias de inovação que possam, em um futuro breve, proporcionar à sociedade como um todo os benefícios desse investimento e dessa iniciativa. São iniciativas como essa que podem, de fato, proporcionar uma mudança na gestão pública do Estado brasileiro. Para mim, a grande importância, em um evento como esse, já é inovador o diálogo entre as pessoas, por serviço público mais ainda. Então, para mim, a grande importância de um encontro como esse é de nós dialogarmos com as diversas participações das pessoas, com as diversas ideias, diversos ângulos de vistas diferentes. E a ideia, para mim, é justamente essa, né? Temos que fazer várias perguntas, cada vez mais perguntas, nesses tempos difíceis. Para, quem sabe, muito em breve, estarmos preparados para as respostas. A minha área de especialização na Universidade de São Paulo é gerenciamento da inovação. Isso há várias décadas. No início, o interesse foi muito maior por parte de empresas privadas, posteriormente, empresas estatais e certos institutos de pesquisa, como o Instituto Tecnológico de Alimentos, o IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica. Mais recentemente, órgãos da administração direta começaram a se interessar por gestão da inovação. Isso é absolutamente essencial, porque gerenciar bem a inovação é uma forma de você agregar valor ao que você faz para toda a sociedade. Então, eu tenho muito prazer em participar desse evento. Eu tenho muito prazer em saber da criação de uma comissão de inovação, que vai agora começar a realizar inovação na Secretaria da Fazenda e servir de modelo para outros órgãos da administração direta. Olá! Eu acho que é muito importante nós termos um evento como esse, promovido pela Escola de Governo, especialmente pelo fato de que ele mobiliza os servidores do Governo do Estado para pensar em novos processos de produção de serviços, de produção de técnicas, de mecanismos, de recursos de gestão, que contribuam para não somente o fortalecimento da ação do Estado ou da eficiência do Estado, mas também pensem em termos mais amplos sobre os impactos da nossa ação como servidores públicos. E essa importância deste evento, creio que ela pode ser considerada também ultrapassando a simples dimensão interna das organizações públicas. Nós temos que pensar a inovação na gestão pública como algo que ajuda a fortalecer a democracia. E nos momentos que nós vivemos, como eu falei na palestra, momentos de pouca luz, mais importante é que nós tenhamos essa luz da democracia nos iluminando. Então, a inovação na gestão pública, ela não pode ser pensada apenas num aspecto específico da eficiência. A gente tem que entender como, por exemplo, um novo serviço público não só entrega melhores serviços, mas gera mais transparência, cria condições para que os interessados participem no seu desenho e assim por diante. Então, não dá para desvincularmos a ideia de inovação na gestão pública de um compromisso maior que todo serviço público deve ter de fortalecimento da democracia no Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui à Secretaria da Fazenda, ao grupo que coordena esse evento e parabenizá-los pela iniciativa, porque é fundamental que o Estado tenha uma política de gestão de conhecimento e inovação, não um governo, mas sim um Estado. E a criação desse evento e um dos resultados desse evento, que será a criação de um fórum permanente de gestão de conhecimento e inovação, me parece uma medida extremamente importante e acertada para construírem juntos uma política, uma estratégia para que possa ser utilizado, para que o governo utilize essas novas tecnologias, utilize conhecimento tácito que está na cabeça de cada um dos servidores, para tornar um governo mais eficiente, mais próximo do cidadão, resgatando e fazendo acontecer aquilo que já era previsto pelo governador Mário Covas em início de 1995. Ou seja, tornar São Paulo um Estado mais eficiente e aproximar o governo do cidadão. Bom, em nome da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, é uma honra participar desse evento e estar apresentando o nosso trabalho. E um projeto que nós desenvolvemos somente pelos servidores da administração penitenciária, pelos funcionários, um projeto de automação de porças e celas. É um projeto de grande relevância. É considerado uma arma, uma ferramenta muito importante contra o crime organizado, que possibilita o agente penitenciário manter a ordem e a disciplina dentro dos presídios com toda a segurança. Além da automação, nós também desenvolvemos novas soluções mecânicas para facilitar o dia a dia do agente penitenciário dentro dos presídios. Por exemplo, um sistema de acionamento à distância, sistema de travamento com ferrolho prático para o pé, um portão deslizante, sistema de ferrolho prático manual para portão social, portões de acesso, e também sistema de braço mecânico com atuador de efeito contrário, ferrolhos, ferrolhos, fechadura com segredo diferenciado e também um furo a pneu. Fica a sirene. Participar num evento dessa magnitude é importante para o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo para poder compartilhar conhecimentos, aprender coisas novas e mostrar que estamos à disposição para ajudar a sociedade de maneira geral. A vocação da Polícia Militar, em especial do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, é sempre ajudar o próximo. E eu acredito que a participação, da forma como foi, permitiu que a gente contribuísse para o desenvolvimento do Estado como um todo. A inovação por si só já é um processo que atrai muita gente pela necessidade que a sociedade tem de sempre estar em evolução. Se uma sociedade não evolui, ela acaba definhando e morrendo. Essa iniciativa de criar um fórum para discutir inovação é importantíssima e essencial para que o povo paulista se desenvolva com processos cada vez mais eficientes, eficazes e mais baratos. E, por isso, o Corpo de Bombeiros resolveu dar sua contribuição e participar desse encontro. Bom, para nós do Arquivo Público, foi um privilégio e uma honra poder participar desse encontro. Trazendo um pouco da história que resultou na implantação do programa SP Sem Papel, que é a produção de documentos nato-digitais. Nascem e morrem digitalmente. Esse encontro é fundamental. Espero que seja o primeiro de muitos encontros sobre inovação e gestão do conhecimento. Isso é importante para a modernização da administração pública. Agora, vale lembrar que tudo isso é preciso fazer com as pessoas que precisam ser valorizadas e reconhecidas, os nossos servidores públicos. Bom, a importância de participar deste evento é exatamente para poder trocar experiência com os colegas da administração sobre experiências de inovação. Cada um traz a sua contribuição na sua área de atuação, nos órgãos em que estão trabalhando e que estão tentando fazer algum processo de inovação. E aí, com essa troca de experiências, a gente pode fazer um processo mais rápido ou mais eficiente ou que todo mundo ganhe mais com ele. E no caso específico da apresentação que eu fiz, para mim foi muito importante trazer esse trabalho para também ter um feedback dos colegas, de que é um trabalho importante, de que tem alguma relevância, e para poder trocar experiências com outras pessoas que trabalham em áreas parecidas, que foi o que de fato aconteceu. Então, eu tive a oportunidade já de conversar com alguns outros colegas e já fazer alguns contatos para a gente talvez tentar expandir esse projeto para fazer em outros órgãos aí. Então, para mim, isso foi um ganho muito importante no evento de hoje. Sobre a questão da inovação em si, foi até discutido bastante no primeiro bloco de palestras, de apresentações. É uma necessidade de todos os... Não só do serviço público, mas de todos os setores produtivos. E o setor público tem que corresponder a essa necessidade de fazer as coisas de um jeito diferente para fazer melhor e que dê mais resultados para os cidadãos. Então, essa que é a importância da inovação, na minha visão, na mensagem de tudo o que ouvimos hoje. Primeiramente, um prazer aqui estar na escola. Eu não conhecia, fiquei encantado com a escola. Foi muito importante para mim participar desse evento, além do aprendizado com as demais palestras, com as demais colegas, as trocas de experiência, expor um pouco do trabalho que a gente desenvolve no Instituto Florestal. Acredito muito nas pesquisas aplicadas às políticas públicas da sociedade e ao trabalho que a gente desenvolve no Horto Florestal com relação à prevenção de zoonoses e conservação de animais silvestres. Então, só tenho a agradecer e parabenizar a escola pelo trabalho que desenvolve. Bom, inicialmente, eu quero agradecer ao convite da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, também à Escola de Governo da Secretaria da Fazenda por ter promovido, por estar promovendo o evento EGCISP. Esse evento que congrega as boas práticas, as iniciativas da administração pública do Estado de São Paulo em torno de uma boa gestão. isso é bastante importante e o DETRAN de São Paulo está muito lisonjado por ter sido selecionado, aceito pela comissão organizadora para estar aqui hoje para apresentar o programa TELC, que é um programa de compliance, transparência, ética, legalidade e compliance no nosso órgão executivo de trânsito. É um prazer imenso participar desse evento, representando a Universidade Estadual Paulista. considero de fundamental importância a iniciativa da Escola de Governo do Estado de São Paulo. Falar de inovação do serviço público é necessário, é possível e nós acreditamos nisso. Para o Poupa Tempo é muito importante entender e perceber o quanto que muitos outros órgãos também se preocupam com a qualidade de atendimento, de prestação de serviços para chegar até o cidadão como um todo. Então, foi muito gratificante um evento intenso de aprendizado, de muitas perspectivas e esperança que muita coisa boa eu acredito que ainda esteja por vir. Então, o que a gente espera disso tudo é que todo esse processo de inovação ele possa contagiar contagiar, possa expandir e possa aparecer e acontecer novos encontros e que cada vez mais a gente consiga ampliar e divulgar tudo o que tem sido feito que realmente exige um esforço muito grande de todos os envolvidos mas que é importante essa publicidade publicidade mesmo para que as pessoas consigam entender quanto que é grandioso o trabalho que tem sido desenvolvido por todos os setores envolvidos. Então, eu saio daqui muito contente muito satisfeita e com uma borboletinha assim pensando puxa vida como que a gente pode ainda melhorar ou como que a gente ainda pode contribuir para que essa inovação ela aconteça e seja cada vez mais produtiva para todos os envolvidos e para a sociedade em geral. Aguarde! Em 2020 vem muito mais inovação por aí! Legenda Adriana Zanotto